O Bahia, ele mantém-se fora da zona de rebaixamento, o jogo do Corinthians ajudou a gente, a equipe do Fluminense buscou o empate no final do jogo, o Santos perdeu em casa para o Bragantino, para mim um resultado surpreendente e isso deixa a gente em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é um ponto do Z4, é verdade, mas com muita chance de engatar mais um triunfo, um jogo dificílimo que se avizinha contra a equipe do Fortaleza, onde o Bahia terá dois desfalques certos, Rezende por terceiro cartão amarelo e Vitor Hugo por uma lesão na cabeça por conta da cotovelada do jogador Luca do Internacional. Bahia que tem uma melhora defensiva nítida e notória por conta do último jogo contra a equipe do Inter, uma melhora ofensiva datada também da fala de Everaldo, na entrevista da Zona Missa, onde Antônio Jacques pegou e a gente teve esse card, esse recorte aqui no canal. Me perdoem ontem, eu não tinha divulgado nada por conta de uma medicação do processo de recuperação, terminei ficando off o dia inteiro, dei tempo ainda de gravar uma novidade, que é a convocação de Sidney, volante da base para a seleção sub-17 para disputar a Copa do Mundo. A gente fica muito feliz com o Sidão indo para a Copa do Mundo sub-17 da base das trincheiras e aí fazendo aquele churrasco de língua gostoso para todo mundo que critica a base do Bahia. Mas quero pedir para você, antes de qualquer coisa, olhar no meio do vídeo, nem eu sei, para você deixar o seu like, apoiar com o Pix aqui, lá de cá, o Pix aqui, ó. Apoie com o Pix e deixa aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. É importante demais que você continue divulgando o meu trabalho, porque é meu trabalho e eu vivo de Bahia e eu acho que o Bahia, você, enquanto torcedor de Bahia, poderia fazer uma coisa bem bacana para a gente aqui. O Bahia, ele se beneficia com a rodada, afinal de contas, não foi um jogo ou não foi uma rodada de todo ruim, né? O Bahia fez o seu papel e aí chegou à décima terceira posição, venceu e venceu com propriedade a equipe do Inter, não deu conhecimento, a gente tem um time tricolor que vai fazer as coisas da melhor maneira possível. Falando e voltando para falar do Sidney, o Brasil que está no grupo de Inglaterra e Irã e Nova Caledônia, o Brasil estreia 11 de novembro contra o Irã, lá em Jakarta, no Jakarta International Studio, né? Então, vai ser um jogo bacana. Na Copa do Mundo a gente vai ver o nosso jogador brilhando, o Brasil depois pega na terça e seis da manhã, Nova Caledônia e encerra sua participação na fase de grupos contra a Inglaterra, né? No Mundial Sub-17, que é disputado, será disputado na Indonésia. O Fortaleza vem com o desfalques para jogar contra o Bahia. O Pokémon não joga, né? Então, a gente vai ter aí um reforço para eles, né? Eles não jogam. O bom João Ricardo vem para o jogo, né? O Fortaleza que perdeu para o Vasco de 1x0 e perde uma invencibilidade de seis jogos na temporada. Foi um jogo bem pegado entre as duas equipes. Aí o Fortaleza sofreu um pouco, mas não conseguiu vencer o Vasco, né? Perdeu por um tento a zero e vai fazer aí o jogo contra o Bahia bem pegado, porque é um clássico nordestino. E o Fortaleza há de ficar atento para o jogo contra o Bahia. O Bahia, que não vem com o Resende, que tomou o terceiro cartão amarelo, é um desfalque importante. E deve entrar no lugar dele o Acevedo. Gosto da ideia, o meio campo vai ficar muito legal com o Acevedo, Iago e Tassiano. E aí o Bahia vai voltar a fazer as coisas da melhor maneira. O Bahia, que não terminava uma partida assim, sofreu gol há dois meses. O Tricolor passou ileso aí no comando de Rogério Ceni. E para mim foi uma boa partida defensiva, tá? O Tricolor fez um bom jogo defensivo e se manteve bem aí nesse esquema, né? O último jogo que o Bahia passou invicto há dois meses atrás. E o Bahia teve uma vitória quando o Canu e o Raul Gustavo foram a dupla de zaga, né? Então a gente tem aí esse top 5. O Bahia é uma das cinco piores defesas do campeonato. Sofreu 38 gols. Ele empata com Vasco, Santos, Goiás, América e Curitiba. Então o Bahia tem que se ligar para não sofrer gols contra um bom Fortaleza. E não vai dar mole para o Esquadrão de Aço. Falando de política do clube, ontem eu participei de uma sabatina, a Emerson Ferretti, que vem como pré-candidato à presidência do Bahia. Ainda não bateu chapa, ainda não fechou as coisas, as coisas não vão funcionar ainda dessa maneira, mas Emerson Ferretti é o nome que será candidato, ou é pré-candidato de momento, à presidência do clube e vai fazer um papel muito bom. Eu acho que ele vai ser... Como é que eu posso dizer? Ele vai ser alguém que vai aglutinar os grupos e vai fazer um Bahia associativo forte. Eu acho que é importante a gente pensar numa associação forte e num atrativo para a associação e com um nome como o de Emerson, para trazer mais valor a essa associação e brigar por coisas interessantes para a associação. O Bahia é preciso ter a força de se reinventar enquanto associação para que possa crescer, para que possa evoluir, para que possa andar com as próprias pernas e não ficar dependendo do dinheiro anual que a Safi dá, que paga apenas meia dúzia de funcionários do quadro associativo. Vai ser uma guerra essa eleição santa, sem agressões, sem brigas, sem violências, mas com muito debate de ideias e eu vou estar aqui para questionar a todos os candidatos e espero que eles venham conversar comigo, falar a respeito e expor as suas ideias e a gente possa também trazer um aumento do debate e uma questão onde seja bem pertinente para que a gente possa aglutinar e somar ainda mais. Deixe aí o seu like, a voz ainda está um pouquinho embargada, a gente narrou dois jogos na terça, um jogo na quarta, dois jogos em sequência na terça, sem tempo de descanso. Estamos tomando a medicação um pouco mais forte, por isso a voz e a aparência é um pouco mais baratinada, até o corpo acostumado com essa medicação vai ficar um pouquinho assim, vou dar um tempo nela no sábado para que eu chegue na Fontenova voando baixo para Bahia e Fortaleza, eu, LC e Antônio Jacques quebrando e amassando na área da Fontenova. O nome do Peixe Apinote, ajude aqui, o Pix, lado de cá, o Pix aqui, 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 ajude porque financeiramente a gente não está ainda nos nossos melhores dias. O nome do Peixe Apinote, eu fui, tchau, tchau.